Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 25 de dezembro, são 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e temos finalmente o balanço final daquele ataque covarde russo à cidade de Herson, um ataque que visou apenas vítimas civis. Foram 16 mortos no total e mais várias dezenas de feridos ali na região. Muito triste isso. E no final do dia, os russos ainda usaram munição incendiária, que é proibida pelas convenções de guerra, ainda usaram essa munição em cidade civil, lá em Herson. Hoje cedo, os alarmes de bombardeio aéreo soaram em toda a Ucrânia. Neste momento, está só na parte leste, mas eles chegaram a soar em toda a Ucrânia porque vários aviões bombardeios russos levantaram o voo e ameaçaram fazer mais um daqueles terríveis bombardeios de infraestrutura civil ucraniana que os russos têm feito de tempos em tempos. Justo no dia do Natal. Mas, aparentemente, os aviões voltaram às bases. O que tem agora é só um alerta direcionado a alguma coisa que, se houver algum ataque hoje, deve ser algo menor. A batalha por Criminá aqui em Luhansk, no fronte leste, já começou. A cidade de Criminá já está sendo cercada por três lados pelos ucranianos e de ontem para hoje houve um bombardeio em locais de agrupamento de tropas russas dentro da cidade. É uma preparação, certamente, para o início da batalha na cidade em si. A intensidade dos ataques russos aqui em Barmut diminuiu. Muito provavelmente porque a forma como os russos estavam fazendo a coisa, jogando, não contando mortes, indo com tudo para cima dos ucranianos, acabou levando a muitas perdas e, com isso, eles não conseguem manter a intensidade do ataque. Os ucranianos retomaram Optinie e várias áreas aqui no leste da cidade e a intensidade de luta ali diminuiu de fato. E, finalmente, parece que a economia russa está dando realmente sinais problemáticos, de falta de notas, falta de dinheiro. Talvez por isso o Putin esteja falando em acabar com a guerra. Será que o Putin tomaria uma decisão dessa? Eu acho que não. Vamos ver esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Peter D.C. na chaminé de Sunguinha, dia 25, e Sagat Bordiev. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, antes da gente entrar na linha de frente aqui, vamos falar sobre o caso lá de Herson ontem. Essa thread aqui, ela fala de feridos também, coisa e tal, mais para cima. Tem um monte de imagens. Infelizmente, eu não posso mostrar as imagens. O total de mortos aqui foram 16 pessoas, sendo 13 naquele lugar ali no centro de Herson, onde houve aquele ataque no meio da rua. Um absurdo. Certamente esse ataque russo foi uma retaliação ao ataque ao Rogozin, mas tem uma diferença fundamental. O Rogozin é um invasor. Ele está invadindo o território ucraniano. E ele não é militar, mas ele é da equipe que faz a ligação com os militares ali. Ele está na administração dessa guerra. Então, é absolutamente sem sentido essa retaliação russa. Não tem nenhuma lógica nisso daí. Mas, enfim, é assim que são os russos. O pessoal já deixou esse negócio de crime de guerra para lá. Eles só querem causar dor nas pessoas. Bom, está circulando por aí uma fake news russa dizendo que o propagandista russo Kots está dizendo que os mísseis que atingiram Herson foram disparados pela própria Ucrânia. Isso não faria sentido de maneira alguma, né? Mas, de qualquer forma, o Defmon fez uma avaliação aqui da origem desses mísseis, né? E essa seta vermelha aqui é feita pelo cara, pelo propagandista russo, né? Então, ele está dizendo que o míssel caiu nesse sentido aqui e por isso que tem todos esses estilhaços do lado de cá, né? Só que aí o Defmon, ele explica que não, na verdade, ele interpretou errado a coisa. A bomba explode no momento do contato. Então, a maior parte dos estilhaços que atingem o chão atingem, na verdade, no lugar que a bomba está vindo. Porque ela explode no momento que ela cai no chão, né? E daí, com base nessa interpretação dele, é o contrário do que diz o propagandista. O propagandista está dizendo que veio de norte. Ele acredita que, ao contrário, veio de sudeste, ou seja, veio numa dessas direções aqui, o que, evidentemente, indica um míssel disparado pelos russos, né? Mas não precisaria nem pensar duas vezes, porque o que justificaria os ucranianos fazerem um negócio desse? Não tem lógica nenhuma isso, né? Enfim, só pra constar isso daí, caso algum propagandista russo fale pra vocês essa fake news. Bom, os russos também bombardearam com munição incendiária a cidade de Resson ontem, ontem à noite. Ou seja, é realmente muito triste isso. Lembra esse tipo de coisa que, onde cai, isso pega fogo com muita facilidade. Então, embora possa até parecer bonito quando está no céu, isso é um inferno completo. Quando isso toca o solo, causa um monte de efeitos, né? Aqui tem uma visão da coisa próximo da cidade, lá onde estava caindo isso. Realmente é absurdo esse tipo de coisa, né? Bom, hoje cedo, como a gente falou, teve vários aviões russos, vários bombardeios russos levantaram o voo, mas chegou a ter, por volta das 9 horas da manhã, chegou a estar toda a Ucrânia em alerta para possível ataque aéreo, mas isso acabou, por volta de 11h15, os alarmes foram desligados, não houve bombardeio hoje, menos mal, né? Bom, mas teve incêndio na Rússia, mais um shopping center que pegou fogo aqui, lá em Krasnodar. Krasnodar não é tão longe assim da Ucrânia, Krasnodar é essa região aqui, a cidade de Krasnodar está aqui. Mas, certamente, isso daqui é mais um daqueles incêndios russos, que a gente não sabe o que é. Pode ser por falta de material de combate a incêndio, pode ser por lojista querendo receber seguro do estabelecimento, não dá para saber. Mais um shopping center que pegou fogo lá na Rússia, né? Aqui, outra imagem aqui, realmente um incêndio muito forte lá. Aqui já tem o resultado final, já apagado aqui pelos bombeiros, mas aparentemente foi bem grande o incêndio. Realmente, as coisas pegam muito fogo na Rússia, impressionante. Bom, vamos dar uma repassada na linha de frente. Tem uma grande novidade, que é o início da batalha de Krasnodar. A gente já falou, na verdade, há alguns dias, que os ucranianos estão muito próximos da cidade de Krasnodar, e que a qualquer momento deve começar a batalha na própria cidade, né? Vamos dar uma revisada aqui na linha de frente, seguindo aqui a thread do Defmon. Ele fala, justamente aqui no início, não teve nenhuma grande mudança aqui na parte norte da linha de frente, né? Aqui próximo a Luhansk. Nessa região aqui não teve nenhuma mudança. A grande questão é justamente aqui próximo a Kriminar, né? Aqui a cidade de Kriminar, os ucranianos seguraram uma ofensiva russa nessa região aqui de Ampolivka. Certamente aqui os russos tentaram avançar justamente para tentar distrair os ucranianos, ou para atrair as tropas ucranianas nessa direção, porque vocês sabem, a batalha está aqui em Chernobyl-Popivka e Zitlivka, que aqui sim é que é crucial o ganho ucraniano, porque permite circular, né? Ou cercar a cidade de Kriminar nos dois lados. Aqui pelo sul, os ucranianos já estão a menos de um quilômetro da beirada da cidade, então já está realmente próximo de circular por dois lados aqui, e o terceiro aqui por Dibrova, né? Está muito próximo realmente dos russos aqui na cidade de Kriminar ficarem totalmente cercados. Isso vai ser um problema para eles, porque por hora, a única via de saída que eles têm é essa via de saída aqui para Rubizny, e repara como é que os ucranianos estão se aproximando aqui pelo sul de forma muito significativa, né? Vamos ver aqui nesse outro mapa aqui, que aqui de repente dá para ver, dá para aumentar o zoom, né? Então repara, você tem Kriminar aqui, né? Essa grande cidade aqui, e embora esse mapa aqui mostre essa área toda aqui como vermelha, que seria controlada pelos russos, na verdade essa área aqui já tem ucranianos aqui muito próximos dessa parte sul aqui da cidade, né? E pelo norte também, os ucranianos já estão aqui em Zitlivka, e Pichane, Chervonopopivka, essa região toda aqui está em disputa, e repara, o Kriminar tem aqui três grandes linhas de saída, né? Essa daqui por Zitlivka, essa outra aqui para o sul em direção a Rubizny, e tem essa outra, O130502, que sai aqui para leste, mas essa daqui também está muito próxima, se os ucranianos tomarem Zitlivka aqui, ela vai ficar em posição de ser atacada por fogo dos ucranianos. Essa aqui já acabou, né? Essa aqui já não conseguem mais fugir por aqui. Essa daqui está muito perto de cair, e os ucranianos vindo aqui pelo sul também, essa última forma deles saírem da cidade também ficaria ameaçada, né? Aqui você tem o rio Siverdonetsk, que é um rio bastante significativo, né? Ou seja, não dá para atravessar de forma simples, então realmente a saída que os russos têm nesse momento seria ir em direção a Rubizny, né? Ele coloca aqui, ó, que os ucranianos estão atingindo locais de concentração de tropas dentro da cidade, certamente já há uma preparação para a ação nos arredores da cidade, né? Então foi dois lugares que foram atingidos, o primeiro é esse estádio aqui, onde parece que os russos fizeram um grande acampamento aqui, está cheio de tropas nessa região aqui, tropas russas, e isso foi atingido pelos ucranianos, e essa cidade aqui, desculpa, essa escola, esses barracões aqui que são uma escola nessa região aqui de criminal, né? E dá para ver até aqui a entrada do estádio com incêndio, né? Com fogo ainda do ataque que foi feito pelos ucranianos, então a gente sabe que houve realmente o ataque aqui, não dá para saber exatamente se atingiu as tropas russas ou não, ou coisa e tal, mas que houve o ataque, houve, né? E certamente isso daí são os primeiros de vários ataques que os ucranianos devem fazer na cidade, justamente visando enfraquecer as posições russas ali para um ataque a essa cidade, né? Os ucranianos têm evitado lutar dentro da cidade, dentro do possível eles procuram cercar os russos para forçar a saída deles, né? Ao contrário do que os russos fazem em Barmut, por exemplo, em que eles estão tentando bater de frente com a cidade de Barmut, e está morrendo um monte de gente, os ucranianos adotam uma política menos custosa, né? Então é o caso que eles estão fazendo aqui, né? Eles estão vindo aqui por Zitlivka, que é uma cidade bem menor do que Criminá, né? E tomando Zitlivka, eles cortam todas essas saídas dos russos para o norte. E aqui pelo sul, eles chegando aqui nessa região também, eles podem cortar essa outra estrada russa para cá, e daí os russos não têm alternativa. Eles vão ter que, quando eles se virem nesse dilema, né? Vai ser o mesmo que aconteceu aqui em Limã, né? Aqui em Limã, vocês lembram, os ucranianos chegaram a fazer uma ponte aqui, a cidade de Limã estava ainda com os russos, né? Inclusive Drobyshev aqui, essa região toda, os ucranianos vieram aqui por cima, chegaram aqui a Mirne e Ivanivka, e fecharam, portanto, esse lado de cá, desse rio que tem aqui, e vieram também pelo sul, aqui por Yampil, e chegaram a fechar em Zarichne, né? Os russos chegaram a ficar totalmente cercados nessa região, porém, eles fizeram um ataque justamente aqui em Zarichne, conseguiram reabrir a passagem, e saíram com muitos mortos, mas saíram aqui de Limã, né? E provavelmente alguma coisa similar deve acontecer aqui em Criminar, os ucranianos chegando aqui por cima e cortando essas vias, e aqui por baixo ameaçando a última via que ainda tem de saída dos russos, né? Essa parte aqui é uma parte meio pantanosa, tá vendo? Assim, não é que os russos não poderiam sair simplesmente pelo campo aqui, poder, eles podem, é que seria muito complicado sair com a quantidade de tropas que eles têm, né? Seria realmente difícil conseguir sair daqui dessa forma através de campo aberto. Aqui em Barmut, as batalhas continuaram aqui, os russos estão tentando tomar totalmente Yakovlivka, né? Os ucranianos ainda tem um pedacinho no norte da cidade, os russos tentaram avançar, não conseguiram, também aqui em Barmut, que é uma outra cidadezinha aqui, eles tentaram avançar e não conseguiram, e finalmente tentaram novamente aqui avançar pelo leste de Barmut, e também não tiveram avanço nenhum, né? Mas como a gente falou, de fato, os ucranianos conseguiram expulsar os russos aqui, ou afastar os russos bastante aqui do lado leste de Barmut, e também conseguiram livrar totalmente Optini, que é essa cidadezinha aqui ao sul de Barmut. Tá vendo? Aqui ainda mostra uma parte da cidade na mão dos russos, né? Os russos chegaram a tomar até aqui, mais ou menos, até esse pequeno parque que tem aqui nessa região, ou seja, estavam com metade de Optini já tomada, os ucranianos vieram e expulsaram totalmente os russos daqui, também aqui no leste da cidade. No resto da linha de frente não houve grandes mudanças por aqui. Agora um ponto que ele fala é justamente que os russos estão movimentando muitas tropas e equipamentos em Zaporizia, através de Mariupol, e fortalecendo o Melitopol, né? Então, tem esse vídeo aqui, tem outros vídeos aqui, esse aqui acho que é o mesmo vídeo, em outra posição, mas esses vídeos aqui são justamente de grandes caminhões e equipamentos russos passando por Mariupol em direção a Melitopol. Se você ver aqui no mapa, então o resto da linha de frente aqui não teve grandes mudanças, né? E vocês sabem, aqui em Zaporizia, é a região em que 10 de cada 10 analistas imaginam que será a próxima grande ação ucraniana, provavelmente vindo aqui em direção a Melitopol para cortar o suprimento russo a essa região aqui, e lógico, os russos não vão deixar isso barato, né? Então Mariupol está nessa região aqui, e parece que o que a gente está vendo ali é um monte de caminhões que estão vindo da Rússia, né? Através daqui, isso aqui é território russo mesmo, né? Novo Azovsk passa por Mariupol e vem aqui em direção a Melitopol, provavelmente para guarnecer melhor a cidade, para fazer uma defesa maior aqui da cidade, né? Além disso, eles viram vários elementos de fortificação também ali na região de Melitopol, né? Então aqui são aqueles triângulos que eles usam para fazer barreira, né? Então isso aqui parece que é uma grande barreira, tá vendo que eles estão preparando aqui, ó? Botaram containers, botaram esses triângulos aqui, um monte de coisa que eles estão preparando aqui, certamente para dificultar o avanço ucraniano nessa região, né? Parece que eles estão preparando uma posição defensiva aqui em algum lugar, mais uma grande aglomeração desses dentes de dragão, que eles chamam, né? Essas pirâmides ou triângulos aí nessa região, e aqui também algumas casamatas, algumas proteções aqui, que parecem estão sendo montadas nessa região aqui, né? Então tudo isso daqui, vocês sabem, seria aqui em algum lugar aqui próximo a Melitopol, a ideia é justamente proteger Melitopol, né? Talvez eles tenham já aberto mão do transporte ferroviário por aqui, porque, veja, se eles protegerem só a Melitopol, eles mantêm o transporte rodoviário que passa por aqui, mas o ferroviário passa mais acima, em Tokimak, né? Pode ser que tenha defesas também em Tokimak, a gente não sabe como é que está a preparação lá. Enfim, a possibilidade é justamente essa, de um avanço ucraniano a partir daqui, ou em direção a Melitopol, mas tem gente que fala também que talvez o eixo seja mais pra cá, seja em direção a Mariupol, né? Não dá pra saber, vamos ver o que vai acontecer. De qualquer forma, a expectativa de todo mundo é que isso aconteça em algum momento de janeiro. Além disso, houve um ataque ucraniano a Novo Maiorsk, que é aqui próximo a Pavlivka. Então, nessa região aqui, né? Aqui, Novo Maiorsk, ela já está dando como em território disputado, né? Ela estava nas mãos dos russos, mas já tem aqui esse ataque ucraniano aqui. A ideia, provavelmente, é justamente tirar essas tropas russas de Pavlivka e Mikiski e outras cidades por aqui, né? Porque é possível, justamente, que daqui que parta o avanço ucraniano, se ele for em direção a Mariupol, né? A outra possibilidade, como eu falei, é vir por aqui, por Tokimak ou por Vasilivka e chegar a Melitopol. Chegando a Melitopol, a distância é menor aqui, porque o resto aqui é um rio grande aqui, é difícil de cruzar esse rio. Na verdade, isso aqui parece mais uma lagoa salgada, não dá pra saber direito. Ainda tem alguma passagem por aqui, né? Mas seria muito difícil os russos usarem isso pra transporte e suprimento das tropas. Eles acabariam com toda essa região aqui isolada do continente, né? Lembrando que a ponte da Crimea é a outra alternativa que eles têm pra abastecer a região. E embora ela esteja funcionando já parcialmente para o transporte rodoviário, eles ainda estão com um monte de restrição com relação a caminhão, não passar caminhão e coisa e tal. E também não passar caminhão, não porque a ponte foi reparada, a parte rodoviária, né? Só que o medo deles é que a Ucrânia faça de novo, né? Mande um outro caminhão ali e exploda novamente a ponte. E a parte ferroviária ainda continua problemática, ainda não tá funcionando aqui na ponte da Crimea. E certamente, se os ucranianos conseguirem interromper o abastecimento nessa região aqui, os russos vão ter muita dificuldade de manter a Crimea e o sul aqui, a região de Kherson, né? Bom, essa imagem aqui, o bom dela é que não dá pra ver direito o que tá acontecendo aqui, mas mostra justamente a situação próximo a Barmut. E o cara contou aqui quantos soldados russos estão ali deixados no chão, porque os russos estão realmente usando, o pessoal do Wagner usa aqueles prisioneiros que foram mandados pra linha de frente com um bucha de canhão, e o pessoal simplesmente fica ali no campo de batalha, né? E a grande questão é essa, né? A gente tá vendo que o ímpeto dos russos aqui na região de Barmut tá diminuindo, inclusive é isso que o pessoal do Instituto Preciso da Guerra tem falado agora. E justamente por quê? Porque esse nível de ataque com muitas perdas é possível ser feito, mas ele é insustentável você manter por muito tempo, né? Simplesmente começa a ter os próprios soldados russos, não querem morrer, né? Ninguém quer morrer, né? Então você começar, você fazer isso em algum tempo, mantendo uma pressão durante um tempo, você consegue, mas com um tempo muito grande isso se torna impossível. O que tá acontecendo é que tá tendo vários casos aqui de rendição desses conscritos do Wagner, né? Esse daqui é um grupo de guerrilheiros do Wagner que se rendeu voluntariamente ali na região leste, né? Ou seja, próximo a Barmut. E a questão toda é essa, né? O pessoal começa a perceber que é uma guerra, que eles não vão fazer diferença nenhuma, não conseguem avançar, tá morrendo todo mundo, o pessoal se entrega, né? E aqui teve mais um outro grupo, são dois grupos diferentes, tá? De soldados do Wagner que se entregaram para os ucranianos. E é justamente isso que tá dizendo aqui o Instituto Preciso da Guerra. Eles estão falando sobre a intensidade do avanço na região de Barmut diminuiu nos dias recentes. Ainda não dá pra saber se isso daí acabou a ofensiva pra tentar capturar Barmut, né? Provavelmente não, provavelmente os russos vão tentar uma outra estratégia qualquer, vão esperar algum outro tipo de reforço pra continuar. Mas o fato é que o que eles dizem aqui é que provavelmente as forças russas na região, que no caso ali é o grupo Wagner, né? Eles não conseguem manter o ritmo da ofensiva do jeito que eles estavam fazendo, né? Esse tipo de ataque de alta intensidade, você consegue fazer durante um tempo, mas você não consegue manter isso por um tempo significativo, né? Duas outras informações importantes que eles trazem aqui é que justamente os Silovik russos, né? Os Silovik são os amigos do Putin, ele é um grupozinho de amigos do Putin que ajuda o Putin. Inclusive o Prigozim faz parte, o Kadirov e vários outros oficiais russos lá. Parece que esse grupo tá definindo as condições pra nacionalização de recursos dos oligarcas russos, né? Vocês sabem, muita gente tem a impressão que os oligarcas russos têm muito poder na Rússia, mas na verdade isso não é verdade. Os oligarcas tinham muito poder na época do Yeltsin, eles realmente eram muito poderosos na época do Yeltsin, porém o Putin quando entrou fez justamente a missão de destruir os oligarcas, porque eles sabiam que os oligarcas iriam ficar atacando ele, e aparentemente ele tá querendo nacionalizar os recursos dos oligarcas justamente pra financiar a guerra russa, né? A gente vai dar uma olhada mais adiante aí, que tem mais indicações de problemas na Rússia, de falta de dinheiro, de corrida a banco, esse tipo de coisa, né? Bom, outra coisa é que os ucranianos estão inferindo que os militares russos não estão seguindo mais a ordem de comando estruturada. O que eles estão querendo dizer aqui? Parece que várias unidades do exército russo passaram ao comando do grupo Wagner, né? Isso é uma coisa meio problemática, porque no final das contas, embora você possa dizer que o Prigozim tem alguma característica de ser um bom comandante em campo, eu não sei não, porque ele tava falando que ele é o único que tá conseguindo avançar, mas na verdade não tá avançando, né? Ele tá há meses tentando tomar Barmut e não consegue tomar, né? De qualquer forma, parece que essa briga entre o Ministério da Defesa russo, né? Entre o exército russo formal e o grupo Wagner tá tendo aí novas conotações. Parte do exército formal tá agora obedecendo ao Prigozim, ao grupo Wagner, né? Curioso ver isso, essa confusão que o Putin arrumou nessa guerra, com esse monte de forças meio independentes que ele colocou. Bom, um outro ponto que surgiu no assunto aí recente foi justamente uma ameaça do Putin de invadir a Moldova por conta da Transnistria, né? A Transnistria é essa região aqui, que fica aqui entre a Moldova e a Ucrânia. Aqui nesse mapa, nesse mapa dá pra ver bem aqui essa região em vermelho aqui. Aqui corre o rio Sinister, Gnister. Gnister é o nome do rio que corre aqui. E aí Transnistria seria a região depois do Gnister, né? Então, é uma região que foi, na verdade, a primeira região separatista desse modelo que surgiu lá nos anos 90 ainda, 1990, e ficou numa situação meio parada aqui, né? O que eles ofereceram pra Moldova foi a mesma solução bósnia que ofereceram pra Ucrânia e pra Geórgia também, que seria o quê, né? Como foi feito na Bósnia. A região se reintegraria à Moldova, mas ela teria um status especial de forma que o presidente dessa região teria poder de veto das decisões do governo da Moldova, né? Ou seja, se, por exemplo, a Moldova resolvesse entrar na comunidade europeia ou resolvesse entrar na OTAN, esse comandante da Transnistria poderia vetar esse tipo de coisa, né? E isso é um problema sério, porque você acaba ficando na mão dos russos, né? Porque a gente sabe que, na verdade, aqui não tem nada de separatismo natural da região. São os russos mesmo querendo controlar a Moldova, né? Eles usaram esse modelo depois na Ucrânia e na Geórgia, do lado de cá também, a Geórgia aqui, né? E, bom, o Putin ameaçou o pessoal da Moldova e o governo da Moldova respondeu que a Moldova é um país neutro e pacífico. Mas, naturalmente, neutralidade não significa isolamento, desmilitarização ou indiferença ao que está acontecendo no mundo, né? Nós somos um Estado livre e vamos decidir por nós mesmos como nos desenvolver a partir daqui. Então, ou seja, o pessoal deixou claro que não tem esse papo de paz com os russos, não. Isso aí é... E está havendo já uma grande pressão. Até um deputado lá da Moldova propôs a desmilitarização da Transnistria por uma ação conjunta da OTAN e da Ucrânia, né? Isso é uma decisão que seria bastante crítica para a Moldova, porque botaria ela em guerra com a Rússia. E, nesse momento, talvez fosse a melhor alternativa, porque a Rússia não teria condições de abrir uma nova frente ali na Moldova, né? Mas, por outro lado, o Estado, o Exército da Moldova é muito mais fraco que o Ucraniano, né? O Exército Ucraniano conseguiu se desenvolver aí desde 2014 pra cá. O da Moldova, segundo as informações que a gente tem, está num Estado muito lamentável. Então, seria arriscado pra eles isso daí, né? Embora seja uma região fechada, ela tem ainda aeroportos aqui, né? Então, os russos podem mandar tropas pra cá e podem tentar algum ataque à Moldova aqui, né? Seria algo realmente complicado, né? Bom, eu estou vendo aqui que agora, novamente, tem alguns alertas aqui de ataque aéreo no oeste da Ucrânia. Não vou saber, a gente não vai saber até o final desse vídeo se teve alguma coisa, mas no vídeo de amanhã, se tiver alguma novidade, eu falo com vocês, né? Bom, tem uma reportagem interessante aqui sobre do primeiro GTA, né? Guards Tank Army, ou seja, Exército de Tanque da Guarda, ou Guarda Motorizada, né? Que é uma unidade de elite lá em Moscou, uma das unidades mais reconhecidas do Exército Russo, e que foi uma das unidades totalmente dizimadas nessa guerra, né? Então, eles falam que ela é constituída de duas divisões, uma divisão motorizada Tamanskaya e a divisão de tanque, a quarta divisão de tanque, a Kantemirovskaya, e são consideradas de elite, né? Essa unidade, esse GTA, primeiro GTA, existe desde a época soviética, chegou a ser desmanchado em 1998, mas depois foi recriado novamente em 2014, e pra lá que vão, que iam os melhores equipamentos dos russos, né? Por exemplo, o T-14 Armata, né? Que é aquele tanque que os russos estão desenvolvendo, na verdade ninguém sabe se já ficou pronto, se não ficou pronto ainda, consta que eles não estão conseguindo desenvolver o tanque, que ele já tem um monte de problemas pra ser resolvido, mas já tem uma encomenda de 100 desses tanques justamente para essa unidade, né? Pro primeiro GTA. Deveriam ter sido entregues em 2020, mas a gente, como eu falei, parece que teve problema no desenvolvimento, por hora a gente só vê eles em desfiles militares lá na Praça Vermelha, né? E esse GTA, que é essa unidade de elite, o top do top do exército russo, foi encarregado de fazer o cerco a Chernihiv, no norte da Ucrânia, no início da guerra, a Chernihiv fica aqui em cima, e não conseguiram fechar o cerco, a Chernihiv em momento algum ficou totalmente cercado, embora em determinado momento, ali no finalzinho de março, realmente tinha poucos lugares, poucas formas de você chegar em Chernihiv, por quê? Porque tinha tropas russas do lado de cá, do lado de cá, aqui não tem como passar, e também tinha tropas russas aqui, então você não conseguia chegar a Chernihiv e voltar, por nenhuma estrada, só passando pelo campo aqui, mas isso durou pouco tempo, logo no início de abril, os russos saíram aqui do norte, então eles falharam, mas perderam muito equipamento aqui, tiveram muitas mortes aqui, e depois eles foram destacados para a Chernihiv também, e logo que eles chegaram em Chernihiv, teve aquela primeira ofensiva de Chernihiv, não sei se vocês estão lembrados, mas essa região aqui toda chegou a ser tomada pelos russos, e em determinado momento, ali em junho, os ucranianos fizeram, em maio, junho, os ucranianos fizeram uma ofensiva aqui, que não tirou totalmente os russos dessa região não, mas afastou eles um pouco, ficava uma área vermelha aqui, deixa eu ver se eu consigo, isso foi, se não me engano, no final de maio, aqui, está vendo, final de maio já estava assim, essa área toda que os ucranianos tinham retomado ela, mas ainda tinha russos por aqui, e toda essa área aqui de Balaklia, Kupiansk, ainda estava tudo na mão dos russos, foi uma primeira ofensiva aqui, e aí foi justamente esse primeiro GTA que também sofreu essa primeira ofensiva que teve aqui na região de Chernihiv, O resultado final é que eles perderam 409 homens e 308 unidades de equipamentos militar e foram retirados para a retaguarda porque estão completamente incapazes de fazer qualquer coisa, isso foi a unidade de elite do exército russo, imagina as outras. Bom, aqui a gente tem esses restos de um helicóptero russo Ka-52, lá no Oblast de Herson, isso aqui foi coisa antiga, isso aqui não caiu agora não, já caiu há mais tempo, agora que a gente tem uma imagem, porque agora que os ucranianos estão controlando aquela margem direita ali do Dnipro, aquela região de Herson, agora eles têm essas imagens aqui do helicóptero caído. E além disso, tem também uma carcaça desse avião aqui de um Su-24M, que caiu próximo a Barmut, e eles fizeram uma avaliação da eletrônica do avião, como é que os russos estão fazendo com isso daqui, e como seria esperado, na verdade, a gente já viu isso acontecer com várias outras coisas, com drones, com várias armas, é tudo ocidental, não tem nada praticamente feito na Rússia. Toda a eletrônica da coisa é ocidental, os chips usados, algumas poucas placas são colocadas com cirílico, ou seja, são produzidas na Rússia mesmo, mas os chips em si são todos americanos, enfim, tudo realmente americano. E olha só isso daqui, isso daqui é uma das placas que tem no avião, mas é uma das partes que são russas, parte de produção russa, dá para ver com uma certa clareza, a distinção entre as partes que foram fabricadas com material americano e as partes que são originárias desde a época da União Soviética, realmente. Enfim, muita gente toma isso como uma indicação de que as sanções não estão funcionando, mas não é bem assim não, sanção não quer dizer que torna totalmente impossível eles comprarem peças, apenas encarece muito o processo, torna muito mais difícil, muito mais arriscado, e isso certamente está acontecendo, embora eles ainda consigam algumas peças de reposição, é tudo muito complicado de obter, no final das contas, acaba sendo mais caro para eles. Mais um caso de russo morto misteriosamente, esse cara aqui é o Alexander Buzadov, ele é o chefe, o diretor-geral do estaleiro que produz alguns submarinos russos não nucleares, inclusive que podem transportar mísseis cálibre, então ele era o chefe disso daqui e morreu, não se sabe como, não tem muita informação aqui, o pessoal está brincando aqui, que deve ter caído da janela, e bom, saiu essa notícia aqui no Poder 360, que o Putin quer o fim da guerra na Ucrânia, isso não é verdade, o Putin tem falado esse tipo de coisa, é pura retórica, se ele quisesse mesmo, ele poderia acabar a qualquer momento, é só ele tirar os soldados russos todos do território da Ucrânia, a guerra acaba, não tem porquê, se ele quisesse mesmo o fim da guerra, ele conseguiria, o que ele quer é negociar, a gente sabe disso, ele sabe que não consegue manter o território que ele conquistou na Ucrânia, ele quer negociar alguma coisa, para congelar a guerra por um tempo, enquanto ele reforça as tropas dele, mas na verdade ele tem alguns motivos, para querer acabar essa guerra mesmo nesse momento, e são principalmente econômicos, então aqui o Pascal está falando sobre a questão do gás na Europa, ele colocou aqui uma thread bem detalhada sobre a situação do preço do gás na Europa, e a verdade é a seguinte, uma das expectativas do Putin é que sem o gás russo, a Europa ficaria sem gás, e acabaria abandonando a Ucrânia, para garantir a sua segurança energética, e de fato, em determinado momento ali do meio do ano, os preços do gás estavam absurdamente altos, e isso poderia de fato gerar um impacto muito grande na Europa, mas desde então, a Europa tem conseguido importar gás natural liquefeito de vários países, e no momento, o preço do gás já caiu sensivelmente a níveis próximos ali de fevereiro de 2022, já houve um aumento em relação ao patamar mais antigo, mas já está num valor bem aceitável, sim, o gás está mais caro na Europa, a energia elétrica está mais cara na Europa, mas a tragédia que o Putin esperava que acontecesse na Europa não se confirmou, ao contrário, essa tragédia pode estar indo para a Rússia, porque lembra, da mesma forma que a Europa depende do gás russo, ou dependia do gás russo, para sua economia ter energia, a Rússia dependia das compras europeias de gás para ter dinheiro, o fato do Putin ter conseguido dar uma melhorada no exército dele, e estar mantendo a economia da Rússia funcionando depois desse tempo todo, era justamente porque a Rússia tinha um fluxo de dinheiro muito grande vindo do petróleo e do gás que ia para a Europa, e agora não tem mais, então você começa a ver algumas coisas aqui, algumas declarações como desse rapaz aqui que é russo, dizendo que nós estamos tão fodidos nesse momento, explicando o que ele está vendo do futuro da Rússia, que os crimes estão aumentando 600% ao longo desse ano, em várias regiões da Rússia, por quê? Porque são justamente os poucos recrutas que foram para a guerra e voltaram, esses poucos que voltaram, eles voltam o quê? Armados, meio malucos por conta da guerra e coisa e tal, e no final das contas acabam cometendo crimes nessas cidades, e aí ele fala, imagina quando essa guerra acabar e voltar todo esse contingente de recrutas armados e malucos por conta da guerra voltar para dentro da Rússia, porque veja, o pessoal ucraniano tem como manter a cabeça justamente porque eles sabem que estão lutando pela liberdade, o pessoal russo não, o pessoal russo sabe que está lutando uma guerra sem sentido nenhum, o pessoal fica meio piroca das cabeças mesmo, então ele fala aqui sobre o aumento enorme de crimes nas cidades todas, e a questão da degradação econômica, que muita gente não percebe isso, a propaganda não passa isso, mas a verdade é que a atividade econômica na Rússia está cada vez menor, as fábricas não conseguem comprar produtos, e não tem para quem vender, carro por exemplo, a produção de carros caiu muito, a gente já falou sobre isso há algum tempo, o russo não tem mais dinheiro para comprar carro, e as fábricas não conseguem importar peças que precisam para fabricar os carros, então no final das contas o mercado que era grande ficou pequenininho. O Chuck Farah traz aqui também um gráfico bem interessante do café em Somanic, não conheço quem é aqui, mas o gráfico é bem interessante que mostra a paridade do rublo, da moeda russa, com o dólar ao longo do tempo, e dá para ver que quando o Putin assumiu aqui em 2000, o valor estava 0.035, um rublo comprava 0.035 dólar, e depois de cada guerra russa, havia uma queda grande do rublo, justamente por conta de sanções e outros problemas, e de fato o mesmo está acontecendo aqui em 2022. Vocês lembram logo que começou a guerra, que o pessoal mostrava aquele gráfico falando que o rublo não tinha caído, ao contrário, tinha até se valorizado em relação ao dólar, e eu expliquei na época que aquele gráfico estava errado, porque na verdade o Putin botou medidas que praticamente proibiam você trocar rublo por dólar, então, ou seja, virou um mercado residual, não havia mais mercado de fato, era só o Banco Central russo que poderia determinar o valor do rublo, então nesse caso não tem mais mercado, o valor que está ali é o valor que o Putin quer. Então, e agora o que a gente está vendo aqui é justamente com o valor do rublo em relação no mercado negro. Se uma pessoa, um russo, quiser comprar dólar, quiser pegar o dinheiro dele em rublo e comprar em dólar, ele não consegue comprar isso nos bancos, está proibido pelo Putin. Mas é lógico, como acontece tipicamente nesses casos, surge o mercado negro, surge o pessoal que faz câmbio para você. E ali é o câmbio de verdade, é o tal do câmbio blula da Argentina. Aqui no Brasil, no momento, a gente não tem isso, mas já teve aqui no Brasil também o câmbio, tinha o câmbio oficial e o câmbio de verdade, que é o que você conseguia comprar de verdade. Coisas de burocracia. Então, considerando esse valor do câmbio real, do câmbio que o cidadão russo consegue comprar dólar, já caiu mais ainda o valor do dólar aqui depois dessa invasão da Ucrânia. E a gente já mostrou algumas filas de clientes em bancos e diz que em cidades pequenas é ainda mais crítico, porque muitas cidades no interior da Rússia, as pessoas recebem a pensão delas através das agências de correios. e não tem dinheiro. É o que está avisando os cartazes aqui. Ou seja, as pessoas estão indo lá na agência pegar a pensão delas e não tem dinheiro. Não sabem como é que vão passar o Natal, porque realmente a situação está complicada lá. Estou falando em bank run. Como eu falei para vocês, eu não sei se já está nesse nível. Certamente em algumas cidades, em alguns bancos, você já vê esse tipo de problema. Mas para isso dar problema mesmo, isso tem que chegar em grandes cidades. Ainda não estamos lá. E por último, só uma curiosidade aqui que realmente é muito interessante. Um especialista na televisão russa disse que os índios nativo-americanos e por consequência também os nativos brasileiros são russos. Como assim? Qual a lógica? A lógica dele é que você sabe, de fato, a população indígena das Américas, a população nativa aqui das Américas, veio da Ásia. Veio através do Estreito de Bering. Só que isso foi há 14 mil anos atrás. A Rússia tem menos de mil anos. Então, 14 mil anos atrás, teve uma população que estava naquela região que atravessou o Estreito de Bering. E agora o cara quer que eles sejam russos. A ideia deles aqui é que os americanos que começaram a guerra, porque os americanos destruíram a população indígena, americana, nativo, não se diz mais indígena, agora o termo correto é povos originários ou nativos, sei lá. Enfim, mas vocês sabem do que eu estou falando. Os americanos destruíram os povos originários lá dos Estados Unidos e com isso, na verdade, como esses povos são russos, eles estão atacando os russos. Esse pessoal realmente tem que dar o braço a torcer, o cara é criativo. Gente, nem existia Rússia naquela época. E lógico, além disso, é importante notar o seguinte, os russos, de fato, a população russa, ela surgiu nessa região aqui no leste da Europa, na região de Rus. de Kievan Rus. Essa região toda aqui da Sibéria, ela foi conquistada pelos russos. Não é que a população aqui seja originária russa, não. E foi essa população daqui que 14 mil anos atrás, de fato, usou uma ponte de gelo para chegar aqui na América e deu origem, pelo menos o que tudo indica, a população nativa originária aqui das Américas. Mas não são russos. A Rússia foi criada muito depois e o povo russo é um povo que está aqui, que não é esse povo daqui, né? O povo que está aqui da Sibéria, os Yakutsis e coisa e tal, foram, na verdade, conquistados pelos russos, não são russos. Enfim, não deixe de ser original o que disse o especialista russo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau. 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 Tchau.